Salve rapaziada, aqui é o Rayan Santos, direto de um apartamento na Marina de Dubai, e hoje eu quero trazer um vídeo um pouco diferente do normal, hoje eu quero falar sobre o meu melhor investimento do ano de 2023, que foi o BTB Sports, e eu separei alguns tópicos aqui, que servirão para você investir melhor e também preparar a sua empresa para que um Rayan ou algum fundo de investimento, acredite em você, coloque dinheiro no seu projeto. Antes de falar sobre os cinco tópicos que eu separei aqui no vídeo, eu quero avisar você que eu deixei aqui embaixo o link do treinamento milionário com o YouTube, e agora mais do que nunca, eu acredito na viabilidade, no futuro do YouTube, e de que toda empresa no mundo precisa ser uma empresa de mídia, senão ela vai ficar para trás. E o ângulo que a gente pega no treinamento milionário com o YouTube não é para o afegão médio começar a gravar vídeo e ganhar 500 dólares por mês de AdSense, não. Existe um... é um iceberg, existe um fundo muito maior no YouTube, e esse fundo é você usar a mídia do seu canal para trazer clientes para a sua empresa, para trazer leads para a sua empresa, ok? E criar uma base de dados de pessoas que serão impactadas depois de que ela assistir 10, 30 segundos do seu vídeo para elas comprarem seu produto, tá? Então, eu, para todo mundo que é empresário, para todo mundo que tem um CNPJ aberto, eu altamente recomendo você entender tanto o algoritmo, quanto a monetização, quanto a parte de dados do YouTube. Quem avisa, amigo é. O link está na descrição. Bom, uns tempos atrás eu vim aqui a público dizer que a Colby, a minha antiga empresa, ele ia fechar. O que é a Colby? Durante os últimos 10 anos, nós focamos em reunir jovens acima da média, jovens bem sucedidos. E fazíamos eventos, palestras ao redor do Brasil, ao redor do mundo, e onde esses jovens se encontravam para trocar experiência e aprender um com o outro através do network mesmo. Então, a Colby, ela nasceu em 2015, ela monetizou, virou uma empresa séria mesmo em 2018 e ela está fechando agora em dezembro de 2024. Então, foram 10 temporadas de conhecimento e os jovens lá de 2015, está todo mundo milionário, está todo mundo muito bem de vida, e agora no fim do ano a gente vai comemorar esse encerramento no último evento no Rio de Janeiro. Acabou. Por quê? Porque o dono, Rayan, está em outro momento de vida. O dono não quer mais ir para eventos, fazer corpo a corpo e conhecer os seguidores pessoalmente. E como parte dessa transição para eu não fazer as coisas que eu fazia mais, eu aloquei meu capital em certas empresas que estavam crescendo, que tinham potencial de crescimento. E o primeiro acerto que eu fiz com o BTB Sports é o acerto do sócio. Meu sócio no BTB Sports, ele é o melhor do mundo no lixo dele. Ele é um youtuber, e no mundo não existe um youtuber naquele nicho de times esportivos que tem mais visualizações, que fatura mais do que o meu sócio. Então, o primeiro grande acerto é eu me uni com o 0-1 do lixo dele. Na última vez que eu acertei alto foi na Qify, e, porra, eu tenho muitas discordâncias com Arthur Ribas, só que, cara, o Arthur Ribas era bom antes da Qify, entendeu? Então, o fato de você se aliar com o sócio, que era 0-1 no que ele fazia antes desse projeto, já é meio caminho andado. E é meio caminho andado na hora de captar investimento. Por quê? Porque, cara, o game do valuation, que a gente vai explicar daqui a pouco, o game do valuation, ele olha muito mais para aspectos subjetivos do que objetivos faturamento, lucro e bígida. E o aspecto subjetivo que mais vira o jogo numa rodada de investimento é, cara, quem são os sócios? Quem são os fundadores? Qual é a biografia deles? O que eles fizeram antes? Então, a gente tem um cara que foi o 0-1 no YouTube e um cara que foi o 0-1 no marketing digital, na venda de livros e vendeu empresa, e os dois estão muito bem capitalizados. Então, é algo interessante aqui que nem eu, nem meu sócio, nesse um ano de BTB Esporta, a gente tirou um centavo do negócio. Por quê? Nós já temos dinheiro, entendeu? Então, nós dois estamos alinhados no médio, no longo prazo, de que, cara, para a gente fazer um negócio grande, não posso ficar com essa cabeça de, tipo, tirar dividendo, botar dinheiro no bolso, se pagar salário, não. Não. Então, eu acredito que esse foi o meu primeiro acerto com o BTB Esporta. O número dois que tem a ver com o um é, como o meu sócio, ele é muito bom no que ele faz, ele já sabe o caminho, entendeu? Então, ele sabendo o caminho, ele soube escolher as pessoas certas, com o perfil certo, e ele soube treinar essas pessoas certas com o perfil certo do jeito dele. O Darlan, o Alan, o Jonathan e o Fabinho, que são as quatro pessoas que tocam a parte da frente da empresa, eles foram escolhidos a dedo pelo sócio, e eles têm um perfil muito parecido que é, mano, não tem tempo ruim com esses moleques. Se você acompanhar lá no canal, todo dia tem um vídeo de Botafogo, todo dia tem um vídeo de Vasco, todo dia tem um vídeo de Flamengo, todo dia tem vídeo de Fluminense. E quando tem jogo, os caras entram ao vivo, tipo, quatro horas antes do jogo, e ficam conversando sobre o jogo, fazendo pré-jogo, colocando os caras do lado de fora do estádio, trazendo de volta pra cabine, então, não tem tempo ruim pra essa galera. Além de não ter tempo ruim, são pessoas extremamente agradáveis, tá? São os caras carismáticos e que não fazem mal pra ninguém. E nesse meio de futebol, esporte, se você for um Rayan, você tá fudido. Entendeu? Qual a diferença de ser um Rayan? Cara, eu sou um cara ácido, um cara que não tem política nenhuma, um cara que fala na cara, e um cara até ranzinza. Essa é a minha personalidade. Ok? Para vencer nesse meio do jornalismo esportivo, você tem que ser muito mais articulado, pô, pra falar com o assessor aqui, com o jogador lá, e tentar descobrir o voo que o jogador chega a colar. Então, essa parte que eu até, eu tive que exercitar um pouco a minha humildade, que é, cara, a empresa é minha, só que eu não tenho skill pra tocar isso, tá? E todas as grandes vitórias da minha vida profissional, eu estava ali botando a cara. Eu que trouxe os clientes para a Kombi, eu que trouxe os clientes pra Qify, eu que fazia os vídeos, eu que entrevistava a galera no subcast, era Rayan, Rayan, Rayan. E aí, nesse dois, eu entendi, cara, eu não tenho perfil pra isso, só que a gente encontrou as pessoas com perfil pra isso, nós treinamos muito bem elas, e elas estão no barco com a gente. Número três, saber demitir rápido. É o seguinte, rapaziada, especialmente no Brasil, se você demorar a demitir uma pessoa, aquela pessoa vai comer o teu cu. É assim que funciona no mundo empresarial do Brasil. Então, qual é a graça de demitir rápido? Se você coloca uma pessoa na sua empresa e ela não bate energeticamente com as pessoas que estão ali, cara, é tchau. Antes de você tomar um processo trabalhista lá na frente, antes daquela pessoa te pedir um dinheiro a mais, cara, é tchau. Entendeu? E aí a gente descobriu que o nosso perfil de pessoa no BTB que a gente tá contratando, e eu vou colocar o link aqui embaixo pra você, se você quiser trabalhar com a gente. Rio e São Paulo. Beleza? Rio, São Paulo e tem home office, mas o home office é o que menos paga, que é o portal BTB Sports. Beleza? Qual é o perfil? Cara, o perfil é esse de que, cara, não tem tempo ruim. Se tiver que ir pro aeroporto às três da manhã pra esperar o lateral esquerdo cuia abano do Botafogo que acabou de ser contratado, os caras vão. E a principal coisa do jornalismo é quando a pessoa vem e você vê que ela quer se promover, ela blogueira e não entrega. Tipo, você vê que a pessoa tá ali para fazer mídia para a pessoa física dela, entendeu? Como influenciador, como blogueiro. A gente entendeu que esse tipo de pessoa não funciona na nossa empresa e, ao contrário, o que a gente entendeu também, que quando a gente traz algum jovem que já nos acompanha, que já participa nas nossas lives e coloca esse cara no time, esse cara é o Goku Super Sayajin. E esse cara cresce muito dentro da empresa. Um exemplo que eu vou dar, cara, é o Lincoln e o Yuri. São caras que acompanhavam as transmissões do BTB do outro lado da tela, que engajavam no chat e que, quando abriu vaga, esses caras, tipo, sabiam pra caraca da empresa já e já chegaram jogando, porque já sabiam como a gente funcionava, entendeu? Então, a gente tem o Yuri no Rio, o Lincoln em São Paulo. Então, essa é a terceira lição que eu cheguei. É, ó, quando você demite rápido, você chega mais perto daquela cultura corporativa que você almeja ter. E sabendo dessa cultura corporativa, você vai contratar muito melhor o próximo cara. É, um erro meu na Colby foi exatamente isso, contratar dentro da minha base. Mas tem uma grande diferença. A pessoa que está na base do Rayan, ela quer ser o Rayan, quer ficar milionário igual o Rayan, quer, porra, viajar pra Dubai e pegar a mulher russa igual o Rayan. E quando chega lá e ela vê que tem que comer capinha ainda, dá aquele choque, entendeu? No caso do BTB Esportes, a pessoa que está na base é uma pessoa apaixonada por futebol e que sabe para um caralho de futebol. E é exatamente disso que a gente procurou. Então, o ponto número 4 é ir aonde ninguém vai. E aí, o que eu quero dizer com isso? Na hierarquia do esporte, da mídia esportiva, a gente tem a Globo, que é a família do Roberto Marinho é dona. A gente tem o Sport TV, que é da Globo. A gente tem a TNT Sports, que é do grupo Turner. Já tem dona. Tem a KZTV, que é da Live Mode, também já tem dona. A ESPN, que é da Disney, já tem dona. Aí você vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Opa, BTB Esportes que, entre aspas, não tem um dono corporativo, só tem eu e meu sócio. É. E aonde a gente conseguiu passar à frente desses caras, a ponto desses caras grandes terem que citar a gente, citar o BTB Esportes em suas reportagens? A gente ia aonde ninguém ia. Tipo, BTB Esportes em todos os lugares virou o nosso bordão. Por quê? Porque por questões trabalhistas, o repórter da Globo não pode trabalhar de madrugada, porque tem que ganhar hora extra e coisa e tal. Por a gente ser uma startup, a gente tem uma flexibilidade maior nesse tipo de coisa. porque, cara, não tem ativos, a gente não tem nada a perder. E os jovens que trabalham na nossa equipe, eles estão muito mais dispostos a esperar um jogador no aeroporto às três da manhã do que um repórter da Globo, da Bandeirantes, da ESPN, que já está há muito tempo no mercado. e, putz, ele não está disposto a fazer isso, entendeu? E aí qual é a outra ponta? O repórter que faz isso, ele vai lá e ele vai captar uma imagem, uma entrevista para passar por 15 segundos no jornal de meio-dia. O cara do BTB Sports, ele está ali com a câmera e com o tripé e faz uma live de duas horas ali ao vivo. E aí aquele conteúdo repercute no YouTube, no Instagram, em vários lugares, entendeu? Então, por a gente ser um canal de YouTube, a gente tem muito mais espaço para transmitir essas lives, essas chegadas de jogadores, chegadas de time no aeroporto, chegadas de time no hotel, do que as televisões tradicionais. E o ponto cinco foi dominar o algoritmo. É saber muito bem a parte do background do YouTube. Tudo o que funciona ali na hora de subir um vídeo, colocar metadados, colocar hashtags. A parte ferramental, não sei se existe essa palavra, ferramentária do YouTube, é algo que, putz, a equipe do Darlan dominou muito bem e fez isso avançar. E junto disso tudo, e aí agora eu quero te dar uma lição de como é que funciona como é que funciona o valuation de uma empresa. No BTB Sports, em um ano, a gente conseguiu colocar 10 milhões de reais no nosso bolso. São 10 milhões de reais, entre aspas, imaginários. Por quê? Por que que a empresa... Aí o hater vai dizer assim, pô, nunca que um canal desse, um portal desse, vai valer 10 milhões de reais. A empresa vale o que o mercado paga. Entendeu? Então, como é que a gente chegou a esse valor de 10 milhões de reais? A gente encontrou gente disposta a pagar 100 mil reais por 1% da empresa. Entendeu? Então, na rodada de investimento, foram 10% da empresa a 1 milhão de reais. Se 10% da empresa vale 1 milhão de reais, 100% da empresa vale 10 milhões de reais. Então, nós, com um grupo de pessoas humildes e sem experiência nenhuma em jornalismo, nós conseguimos criar 10 milhões de reais em riqueza em apenas um ano. Minha porcentagem cai menos, é claro. Só que, se eu quiser sair hoje, eu saio com alguns milhões no bolso, só por ter acreditado nesse meu sócio lá atrás. Se eu não me engano, eu estava no Catar quando eu conversei com ele sobre esse projeto. E aí, o que faz, vamos lá, o que faz pessoas pagarem 100 mil reais por 1% de uma empresa? A parte subjetiva. Putz, tem uma entrevista do Vinícius Júnior e tem um microfone da Globo, do SBT e do BTB Sports. Ali, as pessoas já vêm. Caramba, quem são esses caras? E aí, teve o jogo em Wembley, o Hendrik fez o gol, a primeira entrevista do Hendrik tinha um microfone do BTB Sports. Aí, tem Copa Sergi, aí a Casete TV vai jogar contra o BTB Sports. E aí, a gente vai minando a cabeça das pessoas, mostrando que ali, que estamos realmente em todos os lugares. Os outros canais estão citando a gente, dando as fontes. Aí, lançamos o podcast, então, cada... Ah, o portal. E aí, cada vez mais o negócio vai ficando com cheiro de empresa. Entendeu? E com o negócio que vai ficando com cheiro de empresa, a outra ponta é... Cara, eu sou um cara muito bem conectado com pessoas de dinheiro que acreditam em mim porque, cara, me viram vencendo. Então, os caras, olha, o Rayan, ele não dá ponto sem nó. Se o Rayan está por trás, ele está fazendo alguma coisa, algum movimento grande. Entendeu? Então, esses 1% a 100 mil foram de pessoas próximas. Ok? Que confiam em mim e que sabem que meu sócio é o 0,1 nesse negócio. Então, eu espero ter agregado algum tipo de valor em termos de... Societário, corporativo, compra e venda de empresas para vocês. Quem quiser investir no BTB Sports aí, também estamos juntos. Me chamamos lá no Rayan 700 que eu passo... Como é que fala? Term sheet. Eu coloco você no nosso radar para as próximas rodadas de investimento. E quem quer trabalhar com a gente... Tipo, se você é jovem, não liga muito para dinheiro, é... Mas quer trabalhar com futebol, você realmente gosta pra caraca de futebol. E o que eu vou falar agora? Você não liga muito para dinheiro que é o seguinte, mano. Você não está trabalhando em corretora de mercado financeiro nem em cassino online. Porra, aí quem... Porra, liga... Você quer dinheiro, você tem que estar próximo do dinheiro. As pessoas que entram nesse mercado esportivo são muito mais para uma realização pessoal e para uma paixão pelo jogo. E foi exatamente esse número dois aí, cara. A gente escolheu as pessoas certas. Aí a gente está contratando, tanto para o portal, quanto para o canal, quanto para o podcast de São Paulo. Então, porra, se você aí é jovem, tem menos de 23 anos e quer, tipo, ter uma carreira aí, quer estar com a gente, eu vou colocar o link de... Precisa se cadastrar para você entrar na nossa base aí e a gente avisa sempre quando tiver uma vaga aberta. Se você tem uma pergunta, eu quero transformar isso numa série semanal aonde eu vou dando as minhas conclusões de tocar um negócio à distância que eu não estou envolvido, só que eu estou ali, ó, olhando tudo, entendeu? E realmente fazendo essa criação de riqueza, porra, do zero aos 10 milhões e, pô, se Deus quiser, no que vem, essa empresa vai valer 100 milhões. Então, se você tem alguma dúvida sobre essa parte societária, de compra e venda de empresa, de YouTube, canais e tal e coisa, cara, coloca aqui nos comentários, por quê? O próximo vídeo sobre BTB Sports, eu vou pegar essas perguntas aqui dos comentários e respondê-las de acordo com as dúvidas de vocês. Mas é isso aí, BTB Sports em todos os lugares, queria mandar um abraço aí pro Alain, pro Darlan, pro Pedro Salles, pro Yuri, pro Alain, pro Jonatas, pro Gabriel, agora pro Lincoln, pro Dodô, cara, nós temos uma equipe muito, muito foda. Pras pessoas que passaram aí pela empresa também, Giovanna, Rafa, é, o que mais passou pela empresa? Agora eu tô... Francisco! Porra, tamo junto e ainda é só o começo. BTB Sports em todos os lugares, valeu!